Música Estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar pela Sueli Está com muitas dores no seu corpo, oração para que Deus venha ajudar a deixar também o visto do cigarro A gente está continuando orando com você Sueli Deus vai te dar vitória, creia, não se distancie de Deus Deus é a tua solução, Deus é aquele que vai te ajudar Não deixa ninguém te condenar também não, Sueli Deus conhece a tua estrutura, Ele sabe o que você está passando E Ele quer te dar vitória, porque Ele te ama, amém? E Ele vai te ajudar a deixar esse cigarro sim, em nome de Jesus Nós vamos orar junto com você também pela Maria Lúcia, que está com muitas dores nas pernas Vamos orar neste momento para Jesus repreender Maria Lúcia Toda essa dor nas tuas pernas Vamos orar também pelo esposo da Caice, que ele está com um vício do álcool, no alcoolismo Orar também pelo Josimar, pela Elisete, Vila Matos, salvação e libertação dela E uma causa judicial, pela Neide, pela sua família, pelo seu esposo que saiu de casa O seu nome é Alcimar Pereira, e ele precisa de libertação Vamos orar também pelo Alcimar, vamos orar também pelo Felipe, pelo Gedeão, né? E pelo Daniel, vamos orar também pela Isa, pelo que o Senhor vem abrir portas de emprego para ela Pelo Raimundo, pela vida espiritual, está muito angustiado, está desempregado Sabe, Raimundo, nós vamos orar para o Senhor abrir uma porta para você Amém? Mas também corre atrás, faça a tua parte E nós vamos orar pela Normélia, pela libertação da Karen E para o Senhor também abençoar a Beatriz Essas duas pessoas que precisam Pai, em nome de Jesus Nós te pedimos agora, Pai, vai ao encontro da Maria Lúcia, Pai A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras, Jesus Hoje ela recebe cura Cura, Pai Nós não sabemos de onde vem essa dor Qual a procedência dela Mas nós sabemos que tu és o Deus que cura Neste momento, Senhor, que a fé da tua filha Que o olhar dela esteja em ti, Senhor Toca nela, Pai Com o teu poder Repreendendo toda a dor Todo o sofrimento Pai, repreendendo agora também toda a dor no corpo Na vida da Sueli E repreendendo todo o vício que está sobre a vida dela Deste vício do cigarro Nós oramos também, Senhor Que tu vinhas libertar, Senhor O esposo da Caice, Daiane Ô, Calice, Daiane Senhor, liberta este homem Liberta, Senhor, também Senhor, nós oramos, Pai A essa pessoa, a família da Neide, Pai Liberta, Senhor, a Isa Dá vitória pra ela Abre portas de emprego Nós oramos pela libertação da Elisete, Senhor Pai, venha libertar, Senhor Fazer a obra na vida também Da Karen, Senhor Ó, Senhor, libertá-la daquilo que Nós não sabemos o que é Mas Tu sabes Tu és o Deus que ama essa pessoa Ama essas pessoas Ama essas vidas Nós oramos também por eles que estão angustiados Porque está faltando, Senhor, recurso Dinheiro por uma falta de emprego Abre portas neste momento, Pai Para o Raimundo Para a Isa Para todos que estão aqui representados Senhor, que a Tua boa mão O Teu poder Esteja sobre a circunstância E a vida deles Dela, deles Em nome de Jesus Nós oramos E nós agradecemos E nós Te clamamos Do Teu santo e poderoso nome, Jesus Amém Amém E amém Fiquem na paz de Deus Até nosso próximo programa Se Deus quiser Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E amém E amém E amém E amém E amém